Então, falar do Padre Aloysio sempre é um prazer, não é? Agora, ele como mestre dos noviços, realmente, para a minha vida e a vida de todos que o tiveram como mestre, claro, foi uma experiência única. O Padre Aloysio era um mestre que tinha essa consciência de que o Senhor estava guiando a vida dele e com ele, o Senhor, como ele sempre falava, ele guiava os noviços, orientava-os nos caminhos de Deus, sobretudo, uma vida espiritual, ele era uma pessoa livre, não era uma pessoa que estava fixa a programas, no noviciado, a experiência que nós tivemos, ele se deixava mover, conduzir pelo Espírito. Então, uma vida no Espírito. Este que o Padre Aloysio viveu no Espírito e quis que nós também o fizéssemos e, então, aprendêssemos a viver também a nossa espiritualidade, seguindo este mesmo Espírito, vivendo o amor, a reparação. E a preocupação maior do Padre Aloysio era de ser nosso mestre, para nos conduzir nos caminhos de Deus, de acordo, claro, com a nossa espiritualidade, do Sagrado Coração de Jesus e também, claro, dentro das orientações da nossa congregação, os padres do Sagrado Coração de Jesus. Naquele tempo, nós se falávamos de onianos, o Padre Aloysio sempre falava do Coração de Jesus. E era esta a determinação dele, esse Espírito, que animava o Padre Aloysio, o noviciado, e que nós aprendemos tanto dele, a deixarmos nos conduzir mais pelo Espírito, a sermos mais pessoas livres, livres, segundo o Espírito, a vivermos uma vida mais consciente de que tudo acontece na nossa vida pela graça de Deus, pela orientação do seu Espírito. Então, sou muito grato ao Padre Aloysio e confesso que foi um mestre que eu realmente precisava, que os novícios passaram por ele, que eu tiveram com o mestre, certamente tenho a dar o mesmo testemunho, são gratos também por tudo que aconteceu.